Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição da sua Síntese Informativa da Noite. O Serviço de Investigação Criminal na província da Lunda Sul deteve o ex-administrador do Mocondo, Francisco João, por ter desviado cinco viaturas destinadas ao transporte de pacientes do hospital e pessoal da administração. A filha do ministro do interior, Chelsea Laburinho, foi detida hoje e está submetida em quarentena. O Conselho da República aconselhou hoje o presidente João Lourenço a declarar o estado de emergência, sugerindo o reforço de vigilância. A Espanha supera a China em termos de óbitos, tendo registrado mais de 730 casos nas últimas 24 horas. A Fundação Jack Ma e Alibaba doam cerca de 20 mil testes diagnósticos laboratorial, 100 mil máscaras médicas e mil roupas de proteção à Angola. O herdeiro da coroa britânica, Príncipe Charles, é mais uma vítima a estar infetado pelo Covid-19. Boa noite.